Olá galerinha do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial do Zelda 2.10, The Link of the Past. Nós estamos agora na parte 18, 18 e continuação da 17, né? Então vamos lá, eu vou entrar aqui no portal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Como vocês já perceberam, aqui os mestres vão se repetir até o último. Tchau. 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 Tchau, tchau. Nossa, tô ruim Meu Deus 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 Meu Deus